Salve meu futuro milionário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui eu vou te ensinar como viralizar qualquer vídeo na internet. Primeiramente, a gente vai começar aqui com a parte mais importante de qualquer conteúdo, que é o roteiro. Se você não tem um roteiro para um conteúdo, você não vai conseguir chegar e viralizar. Pode até conseguir chegar e viralizar, só que não é todas as vezes. A probabilidade aumenta muito quando você tem um roteiro. Exatamente o que eu vou te ajudar a você criar aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, saber qual é o tipo de conteúdo que você vai gravar. Qual é o nicho? Qual é a área que você vai falar? É sobre ganhar dinheiro? É sobre saúde? É sobre relacionamento? É sobre o quê que você vai falar? Sobre patches, games? Decide aí, tá? E aí depois disso a gente volta aqui. Beleza? Bom, eu vou botar aqui o exemplo de o que eu falo, tá? Que eu te ensino a você ganhar dinheiro. Então, por eu te ensinar a ganhar dinheiro todos os dias, você vai se inscrever no canal aqui, beleza? Para você não perder nenhum vídeo, tá? Porque todos os dias lançaram vídeos incríveis para simplesmente te ajudar a mudar, literalmente, a tua vida financeira. Então, se inscreve aí, beleza? E agora que você já se inscreveu, cara, vambora com o conteúdo. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Bom, você pegou aí o conteúdo que você quer gravar. Então, você pode chegar aqui, tá? E falar para o chat de APT. Chat de APT, me dá 10 títulos virais sobre tal coisa. Beleza? Um exemplo, ó. Eu vou falar aqui para ele que eu quero que ele me fale 10 títulos virais para conteúdo sobre afiliados. Para eu falar sobre ganhar dinheiro como afiliado, tá? É um dos conteúdos em si que são muito interessantes para se passar. Então, vamos lá. Me dê 10 títulos virais sobre como vender um afiliado sem aparecer. Ó, vende 10 títulos virais sobre conteúdo como vender como afiliado sem aparecer. É um dos conteúdos em si, tá? Que eu estou pegando de exemplo aqui, beleza? Mas você pode botar qualquer outra coisa aqui. Você vai pegar e vai mandar para ele e ele vai começar a gerar aqui para você, tá? E isso é incrível demais, beleza? Porque, olha só, ele vai te dando títulos virais, tá? Que tem potencial incrível de viralização, beleza? E aí, você pode chegar e ver aqui, ó. Desvendando o segredo, como vender como afiliado sem aparecer. Imagina, isso vai fazer você parar a tua tela para assistir? Com certeza, tá? Então, assim, isso é maravilhoso, beleza? E aí, você pode chegar e pegar isso aqui. Ah, não gostei dos títulos. Não gostei. Me dê mais 10. E aí, ele vai te dar mais 10. Tá? Tá aí, ó. O poder do anonimato. Aprenda a vender como afiliado sem mostrar o rosto. Afiliado ninja. Domine as vendas sem precisar revelar sua identidade. Pô, olha só isso. O cegueiro dos afiliados ocultos. Então, assim, vai pegar e vai basicamente ver aqui os melhores títulos, tá? E vai começar a gravar seus conteúdos, beleza? O título você já tem. E depois disso? Depois disso, você vai chegar, por exemplo, E vai pedir para o chat GPT criar um roteiro, tá? De como vender sem aparecer. Por exemplo, se você não sabe em si o que falar, né? Para a pessoa simplesmente vender sem aparecer, você pede para o chat GPT criar um roteiro. Eu, basicamente, já gosto mais de criar um roteiro, tá? É baseado no que eu sei. Porque, às vezes, como o chat GPT dá 15, ele só vai até 2021, tá? Ele, basicamente, não vai te dar um conteúdo tão atualizado assim. Então, eu gosto mais de pegar o meu conhecimento e botar aqui. Porém, ele pode te dar um conhecimento absurdo também. Eu vou pegar aqui, ó. Esse daqui que eu achei que ficou bem interessante, tá? E aí, eu vou pedir para ele criar um roteiro, beleza? Então, ó. Crie um roteiro de até um minuto e meio sobre como, sobre afiliado ninja. Aí, tá aí. Já manda e espera. E aí, ele já está fazendo aqui, ó. O roteiro, tá? Ele já está fazendo um roteiro aqui para você seguir e gravar baseado no que está escrito aqui. Lógico, bota aí, né? Para o teu jeito de falar, tudo certinho, que vai dar tudo certo, beleza? Tu pode fazer mais uma coisa aqui muito importante, caso você queira, tá? É o seguinte. Deixa ele terminar aqui de escrever. Beleza, ó. Tu pode vir aqui e ainda pedir para ele botar assim. Utilize o método AIDA. Que é basicamente um método aí no marketing digital que a galera usa, tá? Para prender a pessoa no vídeo, tá? Que significa aqui. Atenção, beleza? Interesse, desejo e ação, tá? Cada uma dessas letras aqui tem significado, beleza? E aí, eu vou chegar, eu vou pedir para ele fazer, ó. Utilize o método AIDA. Ele já está começando aqui a criar o roteiro em si, beleza? Já utilizando o método AIDA, tá? E isso é muito interessante. Porque tu acaba prendendo a pessoa no teu vídeo, beleza? E isso é muito bom, muito interessante, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui. Botando aqui, ó. Atenção, interesse, desejo, ação. E é isso. É basicamente isso. Tu vai pegar aqui, vê se está certinho. Se você, assim, quer acrescentar alguma coisa. Se não quiser, é só você começar a gravar o teu conteúdo. Lucas, como que eu faço para gravar um conteúdo sem aparecer e sem usar a minha voz? Para você gravar um conteúdo sem aparecer e sem usar a sua voz, tá? Vai estar aqui na descrição com um vídeo perfeito te ensinando a fazer isso, beleza? Então, basicamente é isso. Tamo junto e vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho